Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar os dois maiores erros na cura da coceira do teu cachorro. Se tu já tá gastando muito com remédio, com veterinário, com especialista, nada resolve, a coceira sempre volta, presta atenção nesse vídeo. Porque tu pode tá deixando de fazer duas coisas que são fundamental pra acabar com a coceira do teu cachorro. Isso mesmo, é um vídeo completo que eu também vou te falar algumas causas que podem tá deixando teu cão com coceira e algumas dicas que vão te ajudar demais. E não deixa de ver uma super dica pra acabar com a coceira do teu cão. Olha esse vídeo depois que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Já compartilha, deixa o like e te escreve. Tem muito vídeo sobre o tema chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Família, a primeira grande dica que eu vou te dar, ou melhor, o primeiro grande erro que tu pode tá cometendo é ser negligente com a ração que tu tá dando pro teu cão. Sim, família, a ração vai desempenhar um papel fundamental pra aquele cão que se coça demais. E a gente vai começar aqui falando pelo que mais o cão absorve numa ração. Família, o cachorro se evoluiu, ele se desenvolveu pra comer carne e gordura animal, ou seja, proteína e gordura animal. Então é essencial que a tua ração tenha essa base, que tenha uma boa proteína, uma boa gordura. E você deve evitar rações que tenham muitos grãos, ração que tenham transgênico e ração que tenha conservantes artificiais, BHA e BHT. Quanto menos química tiver essa ração, melhor vai ser pro teu cão. Ah, mas professor, o transgênico não faz mal. Há muitos casos clínicos onde especialistas orientam o paciente a retirar o transgênico e a coceira melhora demais. Então fica essa dica. Pra que tu vai arriscar? Quando tu compra uma boa ração, que tenha uma base de proteína e gordura animal, o que vai acontecer? Vou simplificar ao máximo aqui pra te poder entender. O cão vai absorver mais esses nutrientes, ele vai reforçar a imunidade e isso vai gerar, e isso vai repercutir diretamente na saúde da pele dele. Ou seja, na coceira. E a gente também não pode esquecer que essa ração tem que ter uma boa dose de ômega 3. Porque o ômega 3 é um anti-inflamatório natural e ele tá muito ligado, pra você entender, para na saúde da pele e na qualidade da pelagem. Ah, mas professor, a ração que eu tô dando pro meu cão tem ômega 3. Olha lá e vê a quantidade. Porque muitas rações têm tão pouco ômega 3 que é só pra colocar na embalagem com ômega 3. Mas na verdade ela tem quase nada. Então, escolher uma boa ração é a base de tudo. Senão você vai tá gastando com remédio, gastando com isso, gastando com aquilo, e a coceira sempre vai voltar. Porque a pele não vai ficar saudável, porque a pele pode ficar mais acessível a bactérias, fungo, etc. Tá compreendendo? A segunda grande dica é você praticar exercício físico com teu cão e mental. Aqui no exercício físico é fundamental pra diminuir o estresse, a energia que aquele cachorro tem. Senão ele começa a acumular muita energia. Ele vai começar a se coçar, ele vai começar a lamber a pata, ele vai começar a criar ferida pelo corpo. Então, o exercício físico, uma rotina de exercício físico, é fundamental, é outro aliado do teu cachorro. Sem falar também no exercício mental. Como assim exercício mental? Você usar brinquedos inteligentes, você usar aqueles Kong, casco recheado, diversificar pro cão, escoar energia física e também mental. Agora anota essa super dica que eu vou te passar. Suplementar a ração com ômega 3 é fundamental também pra aqueles cães que comumente tem problema de pele, tem coceira, tem queda de pelo. Eu uso esse aqui, mas a dica é simples, é rápida e é fácil. Primeiro, posso usar o de humano pra cachorro? Sim, ele é mais barato e muitas vezes é melhor. Segunda dica, tem que estar escrito na embalagem do... Livre de metais pesados e de mercúrio. Terceira dica, tem que vir numa embalagem que não é transparente, porque senão ele começa a oxidar e estragar. E quando tu vai dar pro teu cão, não funciona tanto. E como que eu faço? Eu coloco diretamente na ração, eu rompo aquela cápsula ou dou na boca do cachorro. Ah, professor, mas tá muito caro o ômega 3. Uma outra dica é tu usar o azeite de oliva extra virgem, tem que ser puro de oliva e também que não venha numa embalagem transparente. Eu coloco um filetezinho na ração fino, já vai dar um aporte de ácidos graxos maravilhoso pra ajudar nesse momento teu cachorro. Não exagera na quantidade de azeite de oliva, porque senão pode deixar o cão com diarreia, com fezes mais amolecidas. Então a base disso tudo, família, para curar coceira e que quase ninguém fala é uma boa alimentação, uma boa ração e exercício físico. Agora presta atenção que eu vou começar a te falar algumas causas de coceira e eu vou te dar dicas importantes. Fica comigo agora. O cachorro pode ter uma dermatite atópica, vai dar muita, mas muita coceira. O que é essa dermatite atópica? Digamos que ele tem uma alergia a alguma substância, algo que tem no meio ambiente. Pode ser desde uma grama a um ácaro. O segredo é você descobrir o gatilho, o que faz ele ter essa dermatite atópica. Ela não tem cura, tem uma causa até muitas vezes genética e você vai ter que procurar um veterinário pra controlar as crises com medicamento. Um deles é o apoqueiro. Ele é maravilhoso, mas o teu veterinário vai te orientar. Então mesmo na dermatite atópica, se tu tem uma rotina de exercício e uma boa alimentação, vai ajudar nesse processo também. O cachorro também pode ter alergia picada de pulga. Por isso que é importante você estar sempre com a antipulga em dia. Porque às vezes basta uma picadinha que já desencadeia um processo alérgico enorme. Então, o teu cachorro está protegido, ele sai, tem contato com outro cão que tem uma pulga, sai no meio ambiente que tem uma pulga, uma picadinha desencadeia todo um processo enorme com alérgico de muita coceira. A alergia também pode ser alimentar. O cão está comendo uma ração que está dando coceira nele. Ele tem alergia, intolerância, sensibilidade. E pra você ter uma ideia hoje, muitos cães vão ter alergia, sensibilidade, intolerância. Aos grãos da ração, a proteína é de frango e bovina. Então, o ideal seria tu procurar uma ração que tenha uma proteína exótica. Algo que o cão não costuma comer, como peixe, pato, como viado, como coelho. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, ó. É ruim tu nunca trocar de ração. Então, olha esse vídeo, eu te peço, porque ele vai te esclarecer. A gente é acostumado com aquela frase, não troca de ração porque é ruim pro cachorro. Nesse vídeo eu te dou uma outra perspectiva. Olha que tu vai aprender muito. O cão também pode ter uma alergia de contato. Ou seja, tu pode estar usando um produto de limpeza na tua casa que está dando coceira, vermelhidão, inflamação na pele. É bem complicado. Então, muita gente usa sabão em pó. Pode dar dermatite no cachorro, pode dar alergia. Água da máquina, que lavou, que tem amaciante, sabão em pó, também. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui pra te orientar. Relembrando alergia alimentar, o ideal é que tu procure um veterinário pra ele fazer uma dieta de exclusão e saber o que está causando alergia naquele cão. Se esse vídeo te ajudou, fez sentido pra você, compartilha, deixa o like e te inscreve. Eu vou trazer muitos vídeos ainda pra te ajudar sobre esse tema. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.